Olá, pessoal! Nessa aula, eu vou apresentar a vocês como é que se faz para salvar o currículo LATS em formato PDF. Você abre a plataforma do LATS, né? Abre seu currículo LATS. Ah, internet! Olá, pessoal! Nessa aula, eu vou apresentar como é que se salva o currículo LATS em formato PDF. Então, você abre a plataforma LATS, clica em buscar currículo. Aí, você seleciona a opção se doutores ou demais pesquisadores, digita o nome, clica em buscar. Você precisa abrir no Mozilla, no navegador Mozilla. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nessa aula, eu vou apresentar como é que se salva o currículo LATS em formato PDF. Você abre no Google Chrome, certo? Clica em abrir currículo. Depois de feito isso, você vai clicar aqui em imprimir. E nessa opção aqui, alterar, nesse botãozinho, é só marcar aqui salvar como PDF. Clicar em salvar. E escolher o destino onde você quer salvar. É só isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês. Um beijo e até a próxima aula. Olá, pessoal! Nessa aula, eu vou apresentar a vocês como é que se faz para salvar o currículo LATS em formato PDF. Você abre a plataforma do LATS, né? Abre seu currículo LATS. Então... Abre seu currículo LATS. Abre seu currículo. Abre seu currículo. Abre seu currículo. Olá pessoal, nessa aula eu vou apresentar como é que se salva o currículo LATS em formato PDF. Então você abre a plataforma LATS, clica em buscar currículo, aí você seleciona a opção se doutores ou demais pesquisadores, digita o nome, clica em buscar. Você precisa abrir no Mozilla, no navegador Mozilla. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula eu vou apresentar como é que se salva o currículo LATS em formato PDF. Você abre no Google Chrome, certo? Clica em abrir currículo. Depois de feito isso, você vai clicar aqui em imprimir. E nessa opção aqui, alterar, nesse botãozinho, é só marcar aqui salvar como PDF, clicar em salvar e escolher o destino onde você quer salvar. É só isso pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. Um beijo e até a próxima aula.